Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez a TV Aélia, TV dos catarinenses. Seja muito bem-vindo ao edição extra desta semana que debate os principais assuntos, as principais pautas do parlamento de Santa Catarina. E hoje o programa estará muito especial, abrilhantado por dois grandes colegas que nos ajudarão a comentar, opinar, debater e até mesmo informar sobre as nuances do parlamento do estado. Está comigo o colega jornalista Fábio Gadotti. Como está você, Fábio? Satisfação em vê-lo mais uma vez aqui no edição extra. Oi, Fabiano, Rodrigo, é mais uma vez é um prazer conversando aqui com vocês sobre os assuntos, os principais assuntos discutidos na Assembleia e que é lógico interessam em toda a Santa Catarina. Satisfação é toda nossa, viu, Fábio? Sempre uma alegria encontrá-lo aqui no nosso programa, o qual por muitas ocasiões dividimos esse espaço também. Rodrigo Cardoso da TVBV, como está você, meu caro? Muito obrigado pela tua presença, seja bem-vindo. Tudo bem, Fabiano, olá pra você, olá pro Gadotti, dois grandes colegas, um prazer fazer o meu primeiro edição extra aqui de 2024. Espero que a gente consiga então debater de fato os assuntos importantes aí do parlamento catarinense porque dizem respeito a toda a sociedade. Sem dúvida alguma e desde já eu quero fazer um convite muito especial pra você que nos prestigia todas as semanas com o nosso programa que o edição extra também está no YouTube, está no canal da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e agora a própria Assembleia Legislativa presente em todas as redes sociais e como não poderia ser diferente no TikTok também onde você pode acompanhar as informações do parlamento de Santa Catarina. Mas colegas, começamos a debater um assunto que é pauta quente, assunto da última quarta-feira quando a Assembleia Legislativa, o plenário aprovou que o Integra, que é o conjunto de ações desenvolvidas depois daquele fatídico caso em Blumenau para debater a segurança nas escolas, que se tornará agora uma política pública permanente. O comitê que foi criado naquela ocasião para dar uma resposta rápida à sociedade, passará a ser permanente e vai receber inclusive um novo nome como o Comitê Integrado para Cidadania e Paz nas Escolas. Com toda certeza é um assunto pertinente para os catarinenses. Fábio Gadotti, qual será o benefício de tornar permanente esse comitê? Esse é um assunto que vira e mexe a gente trata aqui no São Extra e não é para menos, né? Depois daquela tragédia ocorrida ano passado na creche em Blumenau. Um assunto que tem que estar realmente na nossa pauta, na pauta de todos os segmentos o tempo todo. Então, é importante realmente que seja uma ação permanente e em segundo lugar integrada. Eu chamo a atenção que são quase 30 entidades que formam estatores, né? Entre entidades, órgãos públicos da sociedade civil e realmente de setores representativos. É muito heterogêneo, é realmente eclético, né? A gente tem Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, Polícia Civil e Militar, Secretarias de Saúde e Educação, universidades, associações que representam as fundações educacionais, Conselho Regional de Psicologia, importantíssimo, pode contribuir muito nesse processo e até a nossa Fiesc, FASC e até a nossa Associação Catarinense de Empresa, que a nossa empresa também tem um papel fundamental esse processo. Eu acho que depois a gente pode falar um pouco mais de outros benefícios, né? Dessa iniciativa da Assembleia de tornar permanente o comitê, mas eu acho relevante porque independente de quem esteja na Assembleia, de quem esteja em todas essas entidades, instituições, o assunto continua na pauta, ele não morre, não tem descontinuidade, né? E a gente vai conseguir avançar, certamente, em relação a isso. É um assunto complexo, eu sempre tenho falado isso, envolve ações em muitas áreas, mas essa iniciativa certamente vai ser benéfica. Um ano, quase um ano, né? depois daquela trajeta. Bom, Rodrigo, uma das entidades, como bem falou Gadotti, é a nossa Associação Catarinense de Imprensa. Somos três jornalistas. É importante que nós, enquanto imprensa, não deixemos esse assunto ser esquecido, passar em branco ou o tema segurança nas escolas estar frequente em nossas pautas. Qual que é a tua opinião também, colega? Bom, Fabiano, isso é essencial e é uma parte importantíssima deste comitê, que agora é permanente, que a imprensa seja chamada a fazer o trabalho dela, que é o de divulgar as ações que vão ser abordadas pelo comitê e ficar atenta a eventuais ocorrências que aconteçam. Isso aconteceu durante o ano passado, porque, pelo menos no que diz respeito ao trabalho da imprensa, houve sim uma cobertura significativa de ameaças, de ataques a escolas, de ataques a creches, depois, depois da tragédia lamentável e revoltante sobre todos os aspectos que foi a chacina na creche de Blumenau. Então, houve de lá pra cá, nesse quase um ano, uma série de operações da Polícia Civil e investigações que apontaram possibilidades de ataques, de invasões. Houve também o registro de policiais que estavam atuando no projeto Escola Segura, policiais que relataram terem desarticulado, vamos dizer assim, um eventual ataque de cidadãos que queriam entrar armados com facas, por exemplo, em escolas. Ou seja, a imprensa está aqui para ajudar a sociedade a ter, a se interar realmente sobre esse assunto, não deixar realmente que esse tema morra, não. Essa deve ser uma pauta constante dos veículos de imprensa de todo o estado de Santa Catarina. E, claro, isso vai ao encontro do que o Gadot falou, uma presença importante da ACI, que é uma entidade de muita relevância na comunicação de Santa Catarina e a transformação deste comitê de provisório em permanente, uma mudança de nome, enfim, só vem para dar mais, dar essa resposta realmente que a sociedade precisa e o parlamento fez muito bem. Primeiro, em ser o propositor deste grupo integrado, lá em abril do ano passado, ele é com o nome de Integra, reunir as entidades, discutir soluções, discutir problemas, houve até uma viagem para o exterior, você lembra bem, Fabiano, você também, Gadot? Uma viagem ao exterior para saber e ver boas práticas que estavam sendo feitas, por exemplo, no Medellín, na Colômbia, e na volta, isso tudo virou projeto de lei, ou seja, não foi apenas no campo das ideias, isso foi para a prática, foi transformado num projeto de lei que tramita no parlamento catarinense para ajudar a aumentar a segurança nas escolas. Portanto, importantíssima a transformação deste comitê de provisório em permanente, com uma série de atores envolvidos dos mais diferentes matizes e a presença da imprensa, para dar visibilidade, para dar cobertura e, principalmente, para ficar atenta a eventuais ocorrências que possam acontecer em escolas. Sem dúvida alguma, viu, Rodrigo? Tu tens toda razão com relação a tudo isso. E bem lembrado por ti, a viagem feita a Medellín. E, naquela ocasião, os deputados que estiveram presentes na missão, ressaltaram o contexto da segurança feita em Medellín, que ele não se dá somente com a presença policialesca ou com a presença de policiais na escola, mas um trabalho em conjunto da sociedade. Gadotti, eu acho que é isso que nós precisamos fazer, envolver as famílias, as forças de segurança, os setores da economia, o setor da imprensa, como nós destacamos aqui. Tudo isso é que cria uma cultura de paz, especialmente nesse ambiente. É mais ou menos isso que tu também pensa, Fábio? Perfeito. Eu ia começar justamente essa minha fala falando sobre essa cultura da paz, né? Estímulo da cultura da paz, consolidar isso. Não é fácil, é uma questão complexa que leva tempo, mas que tem que começar e de maneira forte em vários setores, principalmente nas escolas, né? E esse aliás, esse fator é o que explica, é um dos fatores que explica o sucesso lá em Medellín, né? O envolvimento com as comunidades e o reforço da cultura pela paz. A gente sabe que Medellín foi uma das cidades mais violentas do mundo há alguns anos atrás, uns 20, 30 anos atrás, que conseguiu reverter boa parte disso. Hoje, inclusive, é que é internacional. Além desse reforço da cultura pela paz, eu destaco também a questão da discussão sobre como reforçar a segurança nos estabelecimentos, a questão física mesmo, como alunos, professores, né? Comunidade escolar e os pais, é claro, que levam os filhos para as escolas, vão ter maior sensação de segurança. Como é que a gente vai poder fazer isso? Eu acho que a gente tem que avançar nessa discussão. Ano passado, houve um debate sobre colocar ou não policiais ou guardas ou segurantes privados armados na frente da escola. Uma discussão, precisamos aumentar foros ou não, precisamos aumentar o monitoramento dos estabelecimentos, enfim, é uma discussão que eu acho que a gente precisa avançar. E, também, eu acho, discutir, eu acho que a sociedade brasileira precisa discutir a questão da legislação, que, na minha avaliação, é muito branda em relação cínica, em alguns casos, eu acho que a gente precisa ter discutido o assunto, né? Assim, envolver o Congresso em relação a essa discussão, nesse debate, eu acho importante, eu acho que está dentro desse tema. Importante, o Gadotti e também, Fabiano, que a comitiva da Assembleia foi até Medellín, não é? Não apenas para ver o que deu certo, mas também para ver o que deu certo em contrapartida também ao que teria sido implantado em Medellín e que também não deu certo, porque é um caminho, é uma construção. E essa construção envolveu a adoção de medidas lá em Medellín, que também não surtiram efeito. E aí, saber não apenas o que deu certo, mas também o que deu errado para não ser feito aqui. Ou seja, o exemplo de Medellín, ele é positivo também nesse sentido, de saber o que deu certo, mas também o que foi feito lá na cidade colombiana, que como o Gadotti muito bem diz, sempre foi muito violenta, não é? E ter a perspectiva também do que foi implantado lá e não deu certo, para que não aconteça, para que não seja necessário fazer isso aqui, já que se tem uma experiência determinada cidade, que é referência e que não deu certo, dá para se ir por outro caminho. Ou seja, foi uma dupla experiência importante, né? Medellín, que também já foi referência em transporte coletivo, né? Para a Grande Plaramópolis, inclusive, para outras cidades do Brasil. Medellín também foi uma cidade que revolucionou o seu transporte coletivo e foi, inclusive, modelo adotado na criação do Planus, por exemplo, inspirado em Medellín, né? Ou seja, tem uma série de situações em que essa missão foi importantíssima. E aí, claro, as discussões, esse fórum está aí exatamente para isso, para discutir exatamente o que o Gadotti falou. É para colocar policiais, seguranças armados, guardas, câmeras, é para aumentar o muro das escolas, é para fazer uma ação de inteligência para identificar ataques nas redes sociais, eventuais pessoas que estejam organizando esses ataques, mensagens de ódio, todo tipo de situação que pode culminar num ataque a uma escola, como infelizmente aconteceu, não apenas em Blumenau, mas também em Saudades, né? Na loja do Estado, o ataque também na creche de Saudades, ou seja, para situações como essa, simplesmente não acontecerem mais, porque isso revolta toda a sociedade. Portanto, essa presença desse grande número de atores serve para isso. Quanto mais gente de vários matizes de diferentes campos, diferentes economia, política, segurança pública, família, psicologia, tudo isso envolvido dão perspectivas diferentes para que se chegue, observando vários lados dessa mesma questão, a uma política pública eficiente e que traga segurança para as escolas que, ao fim e ao cabo, é o que a gente precisa e pretende, né? Sem dúvida alguma, Rodrigo e Fábio, promover a cultura da paz. Obviamente que o discurso é fácil, mas a prática é complexa, porque envolve muitas pessoas, envolve muitas entidades, envolve muitos saberes. Mas dentre as ações práticas que o Integra trouxe, brevemente, Fábio Gadotti, quais delas você destacaria? Eu falei um pouquinho sobre isso na minha fala anterior, que foi essa questão da de colocar, enfim, né? Colocar guardiões, pais, policiais, armados ou não na frente das escolas. Até houve uma discussão grande sobre isso, se isso seria efetivo ou não, se a questão das armas seria pertinente ou não, mas eu penso que, basicamente, o Estado e as prefeituras priorizaram isso para dar, inicialmente, a sensação de segurança, né? Eu digo sensação porque eu acho praticamente consenso de que não garantiu, as medidas iniciais não garantiram 100% de segurança para ninguém, né? Porque, como o Rodrigo falou, e eu corroboro, a gente precisa ter, penso, uma série de ações, iniciativas, todas elas integradas, que garantam uma sensação de segurança maior, né? Eu acho que 100% total, talvez a gente nunca vai ter, mas que, pelo menos, a gente tem uma sensação de que a gente está sob controle, né? Eu acho que é basicamente isso que os pais e comunidade escolar querem, mas a gente precisa avançar nessa discussão, ver o que os outros países estão fazendo, ver como é que, quais são os protocolos adotados, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país que tem dezenas de ataques a escolas e universidades todos os anos, talvez que alguns protocolos adotados lá não estivessem sendo, não estivessem funcionando, talvez eles tivessem ainda mais ataques, né? Não sei. Toda essa discussão a gente tem que fazer. E eu concordo com o Rodrigo, na mesma linha que o Rodrigo, é ver o que está funcionando para ver se é possível replicar e também identificar o que não deu certo para não repetir os mesmos erros, para a gente ser mais assertivo ainda. Sem dúvida. Rapidinho, Rodrigo, para afindar esse bloco. A presença de policiais na escola aumenta essa sensação de segurança? E, na tua opinião também, colega, como isso deve se acontecer, como isso deve ser feito? Que foi uma sugestão da sociedade e muitos parlamentares, muitos deputados também ouviram a sociedade esse pedido. Eu acho que um dos grandes pontos dessa questão é que os municípios estavam começando a adotar estratégias isoladas, Fabiano. Blumenau adotando uma coisa, Fluminau com a outra, não estava havendo uma integração. Por isso que a Assembleia Legislativa muito oportunamente, de maneira muito firme, chamou para si essa discussão. Até para unificar as estratégias para que o Estado como um todo pense formas de aumentar essa segurança. A presença dos policiais, respondendo a tua pergunta, é apenas uma das políticas que podem ser implementadas. E aí é preciso avaliar, de fato, discutir, sentar, avaliar como vai ser feito isso, de que maneira está sendo feito isso, quais são os resultados. A gente teve, inclusive, casos já ao longo desse ano repetido aqui, que policiais que estavam na presença da segurança da escola flagraram o sujeito tentando entrar. Inclusive, evitaram ataques, ou seja, é uma estratégia, pode não ser a única, e certamente não é a única, mas é uma estratégia que se provou eficiente. Agora, é preciso adotar outras estratégias, e aí isso envolve, claro, de fato, a cultura da paz, que de fato tem uma situação complexa, porque envolve uma questão social também, para além das escolas, para além das forças de segurança, envolve uma questão social, muito importante, e precisa ser atacada também. Ou seja, mas como uma das estratégias, não como a estratégia, mas como uma delas, a presença dos agentes de segurança, de fato, tem aumentado a situação de segurança nas escolas. Vamos rapidinho para o intervalo, e nós já voltamos aqui com o Edição Extra. Fique ligado! Voltamos com o Edição Extra desta semana, aqui pela sua TV AL, a TV dos Catarinenses, hoje com a presença dos convidados e colegas, Fábio Gadotti, do site fabiogadotti.net, e também Rodrigo Cardoso, da TVBV. E nós agora vamos falar da missão que o governo do Estado promoveu aos Emirados Árabes Unidos, que contou com a presença de parlamentares, inclusive do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal. Foi importante essa viagem a Dubai, especialmente, que é considerado um dos locais mais prodigiosos, em termos econômicos, do mundo, Rodrigo? Qual que é a tua avaliação desta missão que levou integrantes do governo e deputados até aquele país? Bom, Fabiano Gadotti, muita gente, às vezes, não tem a exata noção da importância de que viagens e missões como essa possuem para o poder público e para o Estado, e, eventualmente, até para o país. Uma viagem internacional, você levar o Estado de Santa Catarina para conhecimento de outros mercados potenciais, investidores. O Brasil e Santa Catarina não estão aqui, somos parte integrante, portanto, não estamos fora deste contexto. Depende muito de investimento externo. Quanto mais investimento externo produtivo, mais empregos são gerados, mais renda é gerada e mais desenvolvimento é gerado. Então, não dá para esperar tudo do caixa, do dinheiro público, que, muitas vezes, o orçamento da União e até dos Estados já é praticamente todo comprometido com pouquíssimos espaços, pouquíssima margem para investimentos. Portanto, é preciso ter investimento externo no Brasil para financiar o desenvolvimento do país. Dito isso, só esse argumento já seria suficiente para estabelecer a importância e a relevância de uma missão como essa feita pelo governo do Estado e com a presença de deputados estaduais e o presidente do parlamento catarinense, Mauro de Nadal, e o deputado Tito de Lunele também, parlamentares de relevância da casa e que estavam lá presentes para levar Santa Catarina para os Emirados Árabes Unidos. E aí, uma série de acordos, de intenções, por exemplo, áreas de portos, áreas de aeroportos, investimento em tecnologia, em inovação, investimento em uma série de áreas. Tudo isso foi prospectado por Santa Catarina, demonstrou que, realmente, os Emirados Árabes estão interessados, sim, em investir no Brasil, em investir no Mercosul, está próximo de fechamento de um acordo entre o país do Oriente Médio e o Mercosul, o que vai beneficiar muito Santa Catarina. Portanto, é uma missão dessa se reveste da maior importância para levar Santa Catarina para o exterior e prospectar novos investimentos, porque investimento é geração de emprego e renda. Sem dúvida. Fábio Gadotti, um dos efeitos práticos dessa missão foi a confirmação de uma missão dos Emirados Árabes ao Brasil e à Santa Catarina também neste mês de março. É um pontapé inicial para corroborar com o que disse há pouco o Rodrigo, não é? Com certeza. Eu concordo com o Rodrigo. Essas missões internacionais, muitas vezes, são vistas com... públicas, né? Muitas vezes, são vistas com desconfiança pelo contribuinte e até, nos casos, pela imprensa. Mas eu vejo como muito positivas, né? É, especificamente, envolver empresários, federação catarinense de indústrias, representantes de faculdades e do Estado. E eu acho que elas são positivas, elas tendem a ser positivas. Esse intercâmbio econômico, essa busca por parcerias, eu acho até que o Estado precisa ser cada vez mais ousado e agressivo em relação a isso. Existem alguns mercados que a gente precisa reforçar o relacionamento econômico, outros que a gente precisa entrar. Eu vejo, por exemplo, de uma forma muito otimista e promissora, por exemplo, parcerias envolvendo, a partir dessas conversas que vem no Dubai, em Estados Unidos, parcerias envolvendo inteligência artificial, na área de educação e saúde, investimento em infraestrutura, que o Brasil precisa, Santa Catarina também precisa muito, infraestrutura portuária, por exemplo, que foi discutida lá bastante. Enfim, eu vejo, é muito positivo. Eu acho que os reflexos têm a ser muito positivos, principalmente aí a média e longo prazo. Sem dúvida, lembrando que Dubai tem investidores em potencial que estão olhando para várias partes do mundo. E o Brasil, com toda a certeza, com o incentivo correto, pode ser um destino desses recursos. E Santa Catarina, pela sua cultura e potencialidade, tem muito a ganhar com esses investimentos. É muito verdade. E, Rodrigo, nós também temos algo a oferecer para os Emirados Árabes Unidos, a exemplo da força e da qualidade dos nossos produtos oriundos do agronegócio. O que você acha? Sem dúvida nenhuma, Santa Catarina é um estado exportador, temos liderança em vários segmentos da pauta de exportações do Brasil, uma representatividade muito grande, que pese um território pequeno em comparação com outros estados do país, Fabiano. E não apenas no agronegócio. Santa Catarina tem exportado muitos motores, partes de motor, enfim, produtos manufaturados, produtos industrializados de valor agregado alto para o exterior. E isso tem sido cada vez mais incrementado. Cada vez mais incrementado. Claro que o agronegócio é o carro-chefe, que tem muita qualidade, tem pujança, tem mercado, tem conquistado novos mercados com as carnes, com a exportação de carne de prango, carne suína. Tem também até a exportação de soja, que tem crescido bastante aqui no estado. Mas a parte mecânica, a parte de motores, também vem crescendo e crescendo bastante. Segundo dados até oficiais da Federação das Indústrias, do Ministério da Fazenda, dados com registro crescendo até de 30% nos últimos tempos na exportação desse tipo de produtos. Ou seja, exportamos tecnologia também. Ou seja, Santa Catarina é um estado exportador e o estado exportador precisa prospectar mercados. Precisa prospectar parceiros comerciais. Temos parcerias importantes com os Estados Unidos, com China, com a Argentina, com o Chile, com Filipinas, México, Arábia Saudita. Por que não agregar mais um parceiro comercial? E é por isso, e aí concordo plenamente com o Gadot, essas missões internacionais são, de fato, incompreendidas muitas vezes. Ah, o governador está indo para o exterior, com dinheiro público e tal. Mas olha o retorno que isso traz para o estado. O retorno que essa missão trouxe para Santa Catarina. Isso vai se ver muito em breve. Muito em breve. É uma ação extremamente importante que mostra, por incrível que pareça, na contramão do que o senso comum acredita, que o dinheiro do contribuinte está, sim, sendo bem empregado quando uma viagem dessa é realizada. O dinheiro do contribuinte está sendo, sim, bem aplicado. Porque é este investimento, numa missão desse tamanho, dessa monta, dessa importância, que vai trazer um investidor, que vai criar uma fábrica enorme no oeste do estado, por exemplo, ou no sul, ou no norte, ou na área central de Santa Catarina, ou aqui na região da capital do estado. E uma geração de uma fábrica forte dessa gera empregos, um movimento da economia, cria toda uma roda. E quem lucra com isso é o estado catarinense e a população catarinense. Então, muitas vezes, um cidadão que critica uma viagem dessa, daqui a pouco tem um filho dele empregado numa empresa que foi beneficiada com o investimento que o governo do estado foi buscar lá nos Emirados Árabes Unidos. Então, é preciso olhar sempre com calma e valorizar quando o gestor público quer trazer investimentos para Santa Catarina. Porque não dá, repito, para apostar todas as fichas no caixa e no dinheiro público. O dinheiro do contribuinte é curto. O orçamento estadual e o da União também está todo direcionado, travado, muitas vezes, pelos dispositivos legais da Constituição. Sobra muito pouco para investir. Então, dependemos de investimento de cerno direto. Quanto mais, melhor. Complementando, se vocês me permitem, às vezes até não é nenhuma questão de muito investimento, mas também de processos, de soluções simples adotadas em outros lugares que a gente pode replicar aqui. E faço mais um registro. O presidente da Assembleia, Mauro de Nadal, falou também que essas conversas lá podem também resultar em inserção de tecnologia para garantir mais segurança nas escolas, que linka com o nosso tema do bloco anterior. Então, acho que as conversas podem render bons resultados. É o que a gente espera. Não há dúvida. Mas, trocando um pouco de assunto, amigos, saindo do campo da economia, economia internacional para a educação, está colocada agora na CCJ, inclusive aprovada na comissão, a inclusão de robótica e de programação na grade curricular do Estado de Santa Catarina. Santa Catarina tem um cluster de inovação, ou seja, tem núcleos de inovação em vários locais do Estado e aqui, em especial na Grande Florianópolis, tem um potencial gigantesco sendo explorado e com muito mais condições de ser muito mais bem utilizado. E, falar de programação, computação, robótica, mecatrônica, se começada logo na primeira infância e dentro do ambiente escolar, com toda certeza nós teremos uma sociedade cada vez mais produtiva. Você considera importante, Rodrigo, essa discussão de inclusão de temas inovadores dentro da grade curricular da educação catarinense? Sem dúvida nenhuma. As empresas de tecnologia aqui em Santa Catarina, Fabiano, elas vêm sempre tendo uma demanda muito grande, que é uma demanda por mão de obra qualificada. É uma demanda por mão de obra qualificada e interessada em atuar nessa área que é extremamente promissora. A área da tecnologia, que aí se inclui a robótica, a programação e outras áreas da tecnologia, da TI, por exemplo. E aí, como é que se faz isso? É apenas e tão somente no ensino superior? É apenas e tão somente nas universidades? Acho que é importante que o aluno, o estudante, ou a estudante, vai estimular também cada vez mais as meninas, as mulheres, a ocuparem este espaço. A ocuparem este espaço, a presença feminina ainda é menor, bem menor, infelizmente, do que a masculina no setor de tecnologia. Mas esse estímulo ao aluno, ao estudante, deve começar lá atrás. Deve começar lá atrás, com o ensino de ciência, com qualidade, com o ensino de ciência que o estimule a ter gosto e interesse pela ciência. Portanto, quando você inclui temas como robótica e programação na grade curricular de ensino, primeiro, isso vai realmente ao encontro do que dizem as diretrizes e bases da educação, ou seja, não há nada que fira a lei federal, a legislação federal, então os estados teriam tranquilidade para estudar sobre isso. Dito isso, trazer o ensino científico e tecnológico para cada vez mais cedo estimula cada vez mais esse aluno, esse estudante, a gostar de ciência e, por que não, seguir carreira nessa área. E aí, sim, as universidades fazem o trabalho final de lapidar esse estudante, de preparar esse estudante para ser um profissional qualificado à disposição das empresas, que pagam bons salários, têm boa remuneração e têm vagas disponíveis. Pegar justamente esse gancho, Fábio Gadotti, realmente o setor de tecnologia está muito aquecido e, como bem lembrou o Rodrigo, pagando muito bem, não é? Essa iniciativa da Assembleia tem tudo a ver com Santa Catarina, com o DNA inovador de Santa Catarina. Tem algumas regiões, por exemplo, Florianópolis, não é à toa que a capital é apelidada de Ilha do Silício, né? E realmente tem a inovador, tem uma boa experiência em relação a isso. Mas também há, eu simpatizo o que o Rodrigo falou, pagão de mão de obra na área de tecnologia, de inovação. As empresas já há alguns anos falam sobre isso, a PS também já falou sobre isso. O governo do Estado está ciente, a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado e também tem programas que buscam avançar para resolver o problema. E essa iniciativa aí pode ajudar, pode ajudar em relação a isso, estimular, capacitar, para ver com que cada vez mais jovens entrem nesse mercado, mulheres, também concordo com o Rodrigo, é um setor com poucas mulheres ainda. Então, essa iniciativa tem tudo a ver com Santa Catarina, especificamente com Florianópolis e com uma demanda que existe, né? A gente precisa resolver essa questão do apagão, que já é um problema agora, mas pode se agravar nos próximos anos aí. E está bem difícil para as empresas da Quima, que já têm dificuldade de contratar e de concorrer com outras empresas de fora. Agora, Fabiano, só um detalhezinho. Eu estava me inteirando ainda antes do programa sobre o projeto e me pareceu um tema bem interessante o fato de que os conteúdos vão ser ministrados de forma transversal. O que é isso? Ao longo de todas as disciplinas, de maneira transversal em todas as disciplinas e também com esse bias multidisciplinar. não vai ser algo isolado. Esse ensino vai permear as disciplinas da grade curricular. Um tema, a transversalidade, que se chama, e isso é muito interessante porque expande os horizontes, expande a possibilidade de atuação e isso também é uma característica bem importante do projeto. Aprovado, né? Se o plenário aprovar, está na CCJ, né? Se o plenário aprovar e virar, de fato, uma legislação aqui em Santa Catarina, essa inclusão, aí, de fato, é dotar as escolas da rede estadual de ensino dos instrumentos necessários para que este ensino de robótica e programação seja eficiente, seja o melhor possível. E aí, isso é um segundo desafio que é preciso atacar também. Então, logo, a aprovação do projeto aconteça. A gente espera que aconteça, porque isso é um tema muito importante. Mas, dali para frente, é como dotar as escolas das ferramentas necessárias para este ensino e para que este ensino seja da melhor qualidade possível. É um segundo momento, uma segunda discussão. Por enquanto, ela está sendo a causa do projeto de inclusão. Mas, tão logo seja incluída, é preciso pensar, aí sim, numa estratégia eficiente para dotar as escolas da rede pública estadual. Mais de mil unidades que existem no Estado, mas são quase 600 mil alunos da rede pública estadual. Como que isso pode ser feito? Essa inclusão de maneira a que as escolas tenham as ferramentas necessárias para que essa inclusão da robótica e da programação não gere o melhor resultado possível. Sem dúvida. E, com toda certeza, essa discussão acontecerá com muito mais qualidade sobre esse viés na Comissão de Educação. Este é o Edição Extra, que vai para um rápido intervalo e já volta com mais assuntos que marcaram a semana no Parlamento de Santa Catarina. É já, já. Este é o programa Edição Extra desta semana, aqui pela TV AL, a TV dos catarinenses. Hoje, com a presença dos colegas Fábio Gadotti, do fabiogadotti.net e também do Rodrigo Cardoso, da TVBV. Vamos falar de saúde. Santa Catarina está em situação de emergência devido ao alto número de casos de dengue, bem como também muitos dos focos do mosquito transmissor, o Aedes aegypti. É uma preocupação muito grande e muito grave de Santa Catarina. Um esforço que toda a sociedade precisa fazer, se unir para amenizar essa situação e, agora, com lotes da vacina da dengue que serão disponibilizados aos catarinenses. Informações que repercutiram, inclusive, no Parlamento da Casa Legislativa, da Alesc, pelo deputado Neldi Sareta, do recebimento dessas 15 mil doses do imunizante e a previsão da chegada de outras 14 mil doses nos próximos dias. Lembrando que a região norte do estado está numa situação muito séria e muito grave com relação à doença. Fábio, é importante, eu acho que nós, catarinenses, temos de ter empatia, especialmente com relação ao norte do estado, que está com uma situação mais grave, porque alguns catarinenses até podem pedir ou comentar ou opinar por que não distribuir isso igualmente ou proporcionalmente às demais regiões do estado. Mas eu creio que, neste momento, nós precisamos ter empatia é com quem está mais necessitado, não é, Fábio? O que você pensa sobre essa chegada das vacinas? O norte, inclusive, por exemplo, João Vila implantou, acaba de implantar um centro de atendimento, de emergência, enfim, porque a situação realmente está mais grave lá. Eu considero o seguinte, eu considero a vacina importante, óbvio, a gente acabou de passar por uma pandemia e recebeu a importância da vacina, mas, neste caso específico, são muitas, a dose é muito pequena. O governo pretende vacinar 3,2 milhões de pessoas ao longo do ano inteiro, no país inteiro, e emergencialmente estão sendo vacinadas pessoas de 10 a 14 anos, adolescentes, em 521 municípios e regiões endêmicas, em 13 estados e do Distrito Federal. Então, apesar de ser uma iniciativa que eu considero importante, ela, a gente pode dizer agora, que é quase inocua no quadro que a gente vive. O que eu considero mais importante agora? Também, não sei o que falar, a própria secretária Carmen Zanotto, que a secretária do Estado de Saúde já falou sobre isso, as próprias autoridades federais, a própria ministra da Saúde também já destacou, o importante é que cada um de nós faça o seu papel, cada morador, cidadão, que faça uma fiscalização permanente nas suas residências, nos seus apartamentos, que tenha um imóvel ou um terreno, que faça uma fiscalização, que cuide, porque, se não, o poder público não vai dar conta. Eu percebo que as prefeituras e os governos do Estado estão empenhados realmente em busca, inclusive, de tecnologia para tratar do assunto, drones, pulverizadores, drones que fiscalizam terrenos abandonados. Mas nada disso vai funcionar, ou pelo menos não vai funcionar de maneira 100% eficaz, e a população não vai mudar nesse processo de fiscalizar o seu próprio certinho, o seu próprio acaso, o terreno, enfim. Eu vejo dessa forma, cada um tem que assumir a responsabilidade, nesse caso, nesse assunto, para que a situação não se agrave ainda mais. Qual que é a tua opinião, Rodrigo, sobre esse assunto? Olha, Fabiano, Gadotti, a gente pode ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. O copo meio cheio é a presença de um imunizante no Sistema Único de Saúde. Chegou um imunizante que está sendo oferecido no Sistema Nacional de Saúde, no Sistema Único de Saúde, no Plano Nacional de Imunização, ou seja, chegou um imunizante. O Brasil não tinha. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer a vacina contra a dengue, esse imunizante, pelo Sistema Universal, e isso é um fato muito relevante. Copo meio vazio, 30 mil doses, muito pouco, muito pouco mesmo, dentro de um país com a dimensão que tem o Brasil. Claro que é preciso começar de algum jeito, mas a iniciativa me parece ainda um pouco incipiente em termos do número, do quantitativo de doses de vacinas que devem chegar, ou seja, o Ministério da Saúde precisa fazer mais, e muito mais porque o Brasil é um país de dimensões continentais. 200 milhões de habitantes, você trazer para Santa Catarina um estado com 7 milhões de habitantes, 29 mil doses, é muito pouco, muito pouco mesmo. O que reforça, na minha opinião, o que o Fábio Gadotti acabou de falar, com toda a propriedade. A dengue é aquela doença que não tem jeito, não dá para contar com a onipresença do estado. O estado não é onipresente, não tem como estar em cada casa, cada terreno baldio, cada vala, cada vaso, cada pires, cada pneu. O estado não tem como fazer isso. Ou seja, a prevenção a dengue é sim uma tarefa, uma missão, e eu diria até, pelo menos do meu modo de ver, uma obrigação da população catarinense e da população brasileira como um todo. A população, e eu me incluo evidentemente nela, somos obrigados a fazer esse trabalho. Esse trabalho de fiscalização de um turno, cuidadoso. Vendo se eu tenho um pneu em casa que está lá pintando uma água, um vaso que eu coloquei, uma planta, mas que está acumulando água, um potinho, enfim, aquela coisa toda, uma calha, enfim, tudo isso é preciso que seja visto. Tem terrenos baldios espalhados por todas as cidades de Santa Catarina, que na capital não é diferente, e na região metropolitana também não, em que são terrenos baldios com proprietários, terrenos baldios particulares, completamente abandonados, sem nenhuma capina, nem uma capina, nem uma arroçada o sujeito faz. E aí, esse mesmo sujeito vai reclamar que o Estado não tem vacina de escuridão para dentro, quando ele deveria fazer isso no terreno baldio dele e ser advertido e eventualmente até punido por não fazer o trabalho que ele deveria fazer no terreno baldio que é de sua propriedade. Ou seja, não tem jeito. que no caso da Dengue, eu falo isso com muita frequência nos telejornais aqui da TV Barriga Verde, que não tem outro jeito. Ou você conta com o apoio em contexto da população, ou nós vamos fazer o que na segurança pública é muito falado, e é enxugar gelo. Lamentavelmente. Fabiano, posso complementar a fala do Rodrigo? Eu tenho visto no oficiário profissional também casos de casas que estão fechadas e estão sendo usadas com piscinas que são potenciais focos e as autoridades têm dificuldade de entrar fora moradores, residências que revistem a estrada das autoridades de vigilância para fiscalizar a questão da Dengue. Aqui em Palhoça mesmo, eu conversei há alguns dias com o pessoal da Secretaria de Saúde de Palhoça, tem algumas cargas fechadas que eles já detectaram um drone que tem piscinas que não estão sendo usadas, que são potenciais focos da Dengue e eles têm dificuldade de fazer essa fiscalização. Então, as pessoas têm que ter esse bom senso, essa responsabilidade, porque não envolvem também só elas, envolvem a saúde pública, envolvem o coletivo. e isso às vezes é complicado. É tão básico, parece ser tão básico, mas numa situação como essa, a gente percebe que nem todos pensam assim. Agora, é isso, né, Fabiano? A gente vê assim, há quantos anos se fala em prevenção à Dengue? Há quantos anos a gente fala reiteradamente sobre prevenção à Dengue, sobre o combate ao Aedes aegypti, sobre o combate aos povos do mosquito, aos criadouros do mosquito? Há quanto tempo se fala disso? E a gente vê que pouco ou nada se mudou, porque os números estão aí para comprovar que simplesmente a coisa só piora. Ou seja, enquanto a população, nós, enquanto a população, não nos flagrarmos da importância desse trabalho que não é difícil, não é um trabalho difícil, enquanto isso não acontecer, o poder público vai continuar fazendo o que é possível, mas lutando contra uma situação que só tende a se agravar, porque é o que eu volto a falar, não existe unipresença nessa questão. O poder público, seja ele estadual, municipal, eventualmente até o federal, não vai estar em toda e qualquer casa, não pode isso, isso é inviável, impossível, ou seja, se cada um não fizer a parte que lhe cabe, de fato, os números só tendem a aumentar. Lamentavelmente, lembrando que em Santa Catarina tem os dois tipos de vírus da dengue circulando, o dengue 1 e o dengue 2, e dengue mata. Vamos nos conscientizar. Colegas, como último assunto do programa de hoje, eu quero convidar vocês a me ajudar a debater que a Comissão da Pesca quer discutir a regulamentação da pesca da lula em Santa Catarina. Uma audiência pública aconteceu nesta semana na LESC, numa iniciativa do deputado Emerson Stein do MDB, lembrando que Santa Catarina é um estado pesqueiro que tem o maior número de pescadores do país e registra também a maior quantidade de pescado do país. Vocês que têm mais afinidade com o litoral do estado, e eu vou começar por ti, Fábio Gadotti, é importante essa discussão, você que acompanha muito as notícias, especialmente aqui do litoral catarinense, especialmente aqui da capital. Essa pesca, essa questão da lula, houve uma portaria agora baixada pelo governo do estado, pela Secretaria de Agricultura e Pesca, baixada agora dia 9, que estabelece uma regulamentação para a pesca dos pescadores artesanais. A secretaria disse que baixou a portaria de forma emergencial porque não houve uma regulamentação que esperavam na regulamentação federal e que ela ainda não ocorreu. Então é importante que é pertinente essa discussão da Assembleia Legislativa. Já complementando, porque eu conversei hoje, inclusive, com o secretário Thiago Bolanfigo, que é o secretário de arquitetura estadual, e ele me disse que, vocês lembram que ano passado foi uma polêmica em relação à táfra da Tainha, que o federal estabeleceu umas cotas, a gente até já discutiu isso aqui no São Este, inclusive com a participação, se eu não me engano, do Rodrigo. E o secretário nos falou que a federal federal sinalizaram para amanhã uma postaria reglamentando a próxima táfra da Tainha, com as cotas de 600, 500 toneladas para traineira, ano passado foi zero, e 800 800 toneladas para peste artesanal, ano passado foi 460, então é uma cidade aí que dá essa expectativa dessa portaria para amanhã. Santa Catarina também defendeu uma mudança da metodologia e dos cálculos, mas nesse caso não foi atendido, essa discussão ainda vai continuar. Rodrigo, rapidinho a tua opinião sobre esse assunto. O Gadot tocou num ponto muito interessante, que foi as discussões todas, as polêmicas todas do ano passado com relação à safra da Tainha, e eu acho que para a questão da Lula o raciocínio é o mesmo, afinal de contas é preciso trabalhar muito bem essa questão para que haja um controle dessa pesca da Lula, para que não haja uma redução muito grande na população dessa espécie, de forma que não se comprometa a futuras pescas, futuras safras, digamos assim, como aconteceu com a Tainha, segundo o Ministério da Agricultura na época, pescou-se demais e aí no ano seguinte, não precisamos equilibrar o jogo, não foi permitido pescar para muitas das categorias, ou seja, é preciso que aí todos os atores envolvidos, os ambientalistas, pescadores, o setor produtivo, a Assembleia faz bem esse trabalho de chamar para si a discussão sobre esse tema, portanto, mas é preciso de fato analisar com muito cuidado, com uma lupa muito atenta para que não se repita no caso da Lula o que aconteceu ano passado no caso da Tainha. É verdade. E o nosso programa ou edição extra vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a presença dos colegas Fábio Gadotti do fabiogadotti.net. Acompanhe o trabalho do Fábio, sempre você que está interessado em saber das notícias, fabiogadotti.net. Muito obrigado, Fábio, sucesso para você e até uma próxima. Eu que agradeço o convite, Fabiano, até uma próxima. Até mais. Rodrigo, muito obrigado, sucesso a ti e nos vemos numa próxima oportunidade. Inclusive, quem quiser acompanhar o Rodrigo, é só assistir a TV Barriga Verde. Rodrigo, até uma próxima oportunidade de estarmos juntos. Muito obrigado, Fabiano, prazer debater contigo com o Fábio Gadotti e até a próxima e mais uma edição extra. Grande abraço. Perfeito. E você que perdeu parte do edição extra e ficou curioso de todos os assuntos que aqui nós debatemos, vá lá no YouTube, no canal da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, porque lá você vai acompanhar na íntegra o nosso programa de hoje com os nossos convidados. Muito obrigado pela tua audiência. Até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto